É início da noite deste sábado aqui na Avenida dos Ipês com Rua das Perobas, no cruzamento aqui, um acidente envolvendo duas motocicletas. A gente está vendo aqui a mobilização do Corpo de Bombeiros atendendo as vítimas, mas dá só uma olhada aqui na moto, gente, como essa moto ficou. A lateral aqui, ó, toda destruída, a parte do banco destruída, pelo visto, pegou justamente de lado nessa motocicleta e à frente dessa outra moto que a gente está vendo aqui. E olha só a situação que ficou também essa motocicleta. As duas estão aqui na pista ainda e os motociclistas também, tá? Eles estão aqui sendo atendidos. Um deles, ele parou aqui no canteiro e a gente já está ouvindo aqui o barulho de outra unidade de resgate do Corpo de Bombeiros. Como são duas vítimas, então tem uma unidade de resgate que já está aqui no local e a outra está chegando agora. A gente vai mostrar para vocês, ó, já chegando aqui pela Rua das Perobas e vindo para a Avenida dos IPs, aqui a outra unidade de resgate, para poder fazer o socorro às duas vítimas. E a gente está vendo que tem os bombeiros militares, que são esses que ficam com a roupa do bombeiro mesmo. E essa outra equipe que conta com o médico, a gente está vendo ali o médico, enfermeiros, assistentes, que são com essa roupa que tem os detalhes azuis e as faixas reflexivas. Então, essa equipe é a equipe avançada, a equipe de médicos que atende junto com os bombeiros militares. Então, a gente está vendo muitas pessoas aqui, muitas pessoas dessa equipe, da equipe avançada. A polícia militar também chegou por aqui para fazer o controle do trânsito e para registrar o boletim de acidente. Olha só, a equipe do bombeiro tem pressa aqui em registrar, em fazer esse atendimento. Aqui o sargento Edivan já está passando pela gente também aqui para fazer o atendimento às vítimas. Grita muito aqui o motociclista no chão nesse momento. Bom, agora sim, encerrado o atendimento aqui no local, que é a imobilização, que é a estabilização desses pacientes, eles vão ser encaminhados para o hospital regional aqui de Sinop, que atende os casos de média para alta complexidade. Então, a gente está vendo aqui, eles já sendo colocados na unidade de resgate, cada um deles em uma unidade do corpo de bombeiros e serem encaminhados para o hospital municipal aqui de Sinop. A colisão entre as duas motocicletas, uma colisão importante envolvendo alta energia. Um dos condutores de 25 anos estava gritando bastante, muita dor no local. Ele tinha uma fratura de quadril e uma fratura de fêmur. Isso é uma fratura bastante importante, que merece atendimento. Foi estabilizado pelo nosso suporte avançado de vida e regulado para o hospital regional. O outro condutor da outra moto, 34 anos, também com algumas escoriações, com alguns ferimentos, porém um pouco melhor, o prognóstico dele é um pouco melhor. Saiu os dois conversando e esse segundo foi encaminhado para a UPA. Foi regulado para a UPA em virtude da gravidade ser bem menor. Várias equipes aqui, né? Vocês deslocaram três equipes completas para esse atendimento, né? Isso. Veio o suporte avançado de vida, o suporte básico e a unidade de salvamento, que é a ASA. Chegou na nossa central falando que tinha duas vítimas inconscientes. Então nós entendemos que merece toda a atenção e nós estamos aí para isso. Para atender a sociedade da melhor maneira possível, o corpo de bombeiros está à disposição. Por isso, deslocamos o maior suporte possível para dar o melhor conforto e uma nova oportunidade de recuperação para essas vítimas.